Olá, sejam bem-vindos a mais um 12 à Unas! O programa de futebol mais esperado do mundo! Isto se por mundo entendermos a minha mãe. E mesmo assim, só se ela não estiver a ver o Gocha ou a fazer uma máquina de roupa. Ainda assim, o 12 à Unas é um programa mais esperado que o regresso do Chicabala ou da peste bubónica. Esta semana temos 3 derbis! Belenenses Benfica, Marítimo Nacional, Vitória Braca, um derbem a Lisboa, outro na Madeira e um outro no Minho, que embora se inicie no estádio do Vitória, irá com sucesso a acabar da esquadra da PSP de Guimarães. Dos 3, destaque o Belenenses Benfica, um jogo que opõe uma equipa com um 11 todo em português à equipa de Jorge Jesus, um treinador que não fala exatamente português. Para sendo que não, isto há uma vantagem tática ao Benfica, porque quando o Jorge Jesus estiver a dar indicações para dentro do campo, só os jogadores do Benfica o vão perceber. Vou então apostar num empate nos Barreiros, numa vitória das Águias no Restelo e numa justa medieval no Dom Afonso Henriques. Aqui representado em Legos, para não ter de mostrar isto. Finalmente, aposto que a equipa do treinador Marcos Silva vence o Boa Vista e que a equipa do treinador... Lopetego, Lopet... Eu às vezes troco o nome... Agora queria dizer-lhe como é que... Eu já disse bem Lopetego, mas já... Uma vez eu disse Lopetego, mas... Eu nem sei o que é que eu disse. Nem nós, mas vence a académica. Aliás, não deve ser muito difícil, até porque depois dos 5 a 1 na Luz, os estudantes já entraram em estágio para a queima das fitas. E por fim, vamos ao Meu Amora. Esta semana joga contra um clube chamado União Banheirense. O que não é um nome muito saudável. Já que ter muita gente numa banheira é a forma mais provável de apanhar pé de atleta entre outra bichesa. Já agora, fui informado que o Meu Amora está a criar uma equipa de atletismo para toda a gente com mais de 10 anos. Boa onda. Eu sou a favor de qualquer iniciativa que promova a prática desportiva e também a fuga às autoridades. E por hoje é tudo. Não se esqueçam de subscrever o meu canal e de comentar tudo aquilo que eu disse. Ah! É verdade! No fim de semana passada, o meu estimado colega Rui Santos afirmou que o Benfica é mais hegemónico do que parece. Jorge Jesus já reagiu a este comentário dizendo Hegemónico é a tua tia, pá! Então, até para vários pulos, e para히so peado, atVrév araçado, atVrодарar, com certeza e tudo mais do que está na fake animação No fim de semana form NOTHko back aqui em e tia